Fala pessoal, bom dia! Chegamos ao nosso último dia de conferência, nem parece que passou tão rápido essa semana para o Futebol 7, a gente trouxe tanto assunto legal, tanta coisa bacana, e hoje a gente chega no nosso último dia, oito dias intensos de muito Futebol 7, de muito aprendizado, e não vai ser à toa que esse último dia a gente vai trazer também muita coisa interessante, mantendo o nível alto das nossas palestras, das nossas entrevistas, as conversas com grandes profissionais do país, e também de fora do país, do mundo, a gente recebeu o João lá de Portugal, o Fábio Fernandes também de Portugal, então uma galera que agregou bastante aqui para a nossa conferência, e agora para a gente iniciar um dia bem, eu vou trazer aqui o Magol, treinador do Santos, que vai falar sobre sistema ofensivo, então uma baita palestra aí que ele tem para trazer para a gente, e a gente também conta com a interação de vocês, com perguntas, para a gente interagir também, a opinião de vocês, para a gente também trazer para a tela, para saber se ele concorda, o que é que ele acha, então da gente fazer uma coisa bem bacana aqui também, como a gente tem feito durante a semana, então deixa eu já trazer ele na tela aí, que eu já sei que tem um pessoal aí esperando, querendo ver o Magol, então deixa eu trazer ele aqui para a tela. Fala, fala professor, bom dia, seja bem-vindo aí à conferência. Bom dia, Edgar, bom dia a todos os participantes aí dessa nossa primeira conferência, acho que é um marco para a história do Futebol 7, né, espero que a gente possa contribuir da melhor forma aí para o crescimento do nosso esporte. Você pegou uma palestra aí bacana, né, para falar sobre sistema ofensivo, né, mas o que é que você vai trazer aí para a gente hoje, para o pessoal já aguçar essa curiosidade, essa vontade de aprender com o teu conhecimento? Assim, eu gosto muito desse trabalho ofensivo, sabe, então eu optei por isso, porque eu gosto dos meus times sempre jogando para frente, atacando, tudo. Claro que o sistema defensivo é importantíssimo, mas o sistema ofensivo é um negócio que me atrai muito, que eu gosto muito, então por isso que eu acabei optando por esse tema aí, e eu quero, tipo, esmiuçar as características de como a gente fazer um treinamento, como a gente poder colocar o nosso time em situação de ofensividade, de criar superioridade numérica sobre o adversário, como invadir o campo do adversário, então tudo isso é um negócio que me motiva muito, que eu gosto muito, eu gosto dos meus times jogando ali na frente, às vezes dá certo, às vezes não dá certo, mas são características de cada treinador, né, então eu gosto bastante dessa parte ofensiva aí. E com certeza também o contra-ataque também tem muito a ver com isso, né, com essa parte estrategista, com essa parte ofensiva, né, então você vai trazer também essa questão do contra-ataque? É, eu quero também falar sobre o contra-ataque, né, o contra-ataque sempre se parte primeiro quando a gente tem que ter a recuperação da bola, né, então a gente não pode também, não tem como diferenciar, o sistema defensivo também faz parte de todo jogo, então a gente precisa ter um sistema defensivo bom para ter a recuperação da bola, para depois a gente criar o contra-ataque, criar uma superioridade numérica, e sempre chegar no nosso objetivo, que é ou a finalização no gol, ou você ganhar, sei lá, um escanteio, mas o contra-ataque eu vejo ele eficiente quando ele termina ou lá na linha de fundo, ou no gol, alguma coisa assim. Então eu gosto também dessa parte de contra-ataque aí, nós vamos falar um pouquinho também. Show de bola, então já vou trazer para a tela aqui o seu slide, para a gente se apresentar também, para o pessoal falar das suas vivências aí no Futebol 7, e aí a gente dá início a esse grande ensinamento. Então, boa sorte, fica à vontade aí, e qualquer coisa é só ir falando aí para eu passar, que eu vou passando aqui para a gente dar seguimento, ok? Beleza, vamos falando e vamos interagindo aí, o pessoal que está no chat aí também, vamos fazer umas perguntas aí, que vai ser legal essa interação entre todos. Show de bola. Bom, aí é uma apresentação, um pouquinho do meu currículo aí, da minha formação, sou formado em Educação Física, sou pós-graduado em treinamento de futebol e futsal, hoje atualmente eu sou técnico do Santos, participo também de um projeto Vila da Bola, que eu sou coordenador, onde é um projeto para crianças, tudo, é bem legal. Sou treinador de uma categoria do Ordin Futebol Clube, que é um time que joga as competições no exterior, também para o Infanto Juvenil aí, e alguns títulos aí que nós conquistamos aí, né, com o time do Santos, com o apoio da Engimon. Eu estou no Futebol 7 já faz, como treinador, já vou para o meu décimo ano como treinador, então nessa longa carreira aí, a gente conseguiu alguns títulos, criamos algumas derrotas, mas isso tudo faz parte do aprendizado e faz parte do esporte, né, isso faz com que a gente cresça para que a gente chegue em um nível bom, assim, de ter um time competitivo sempre, e isso eu acho que é interessante, as derrotas a gente aprende muito. Claro que a gente joga sempre para vencer, mas a gente vai crescendo a cada ano, vai aprendendo a cada ano, então aí está o currículo de alguns títulos aí. Bom, mas vamos entrar para a parte aí do sistema ofensivo na teoria e na prática, né. Pode ir aí, Edgar. Então eu coloquei aí o sistema ofensivo, né, um conceito do sistema ofensivo, que são as movimentações coletivas coordenadas com o objetivo de marcar gols. Então o que eu entendo desse conceito? Durante o jogo, a gente tem várias variações no jogo, né, a gente, mas a primeira coisa é a gente ter a posse da bola para a gente poder criar essa ofensividade. Então a gente precisa criar um sistema de defesa bom, tudo está interligado, não tem como a gente falar do sistema ofensivo e não falar de defesa, né, está tudo interligado, o jogo é bem complexo. Então a gente precisa ter um sistema defensivo bem aprimorado para que a gente recupere a bola e nessa recuperação da bola a gente vai ter as ações ofensivas. E acho que é isso que a gente vai tentar esmiuçar. E quando a gente tem a posse da bola, como que a gente pode criar situações ofensivas para a gente conseguir superar o nosso adversário. Então eu coloquei aí nos tipos de ações ofensivas, tem as ações individuais, tem as ações coletivas, tem passes e velocidade, infiltração, o jogo entre linhas, que também... A gente vai falar sobre todas essas capacidades aí, as movimentações e as ultrapassagens. Então a ideia nossa agora é... A gente vai entrar em cada ponto para a gente poder esmiuçar um pouquinho, né, sobre como treinar, o que deve ser feito, todas essas características dessas ações ofensivas aí. Tá bom? Vamos em frente, Edgar. Se alguém tiver alguma... quiser fazer alguma colocação aí, perguntar alguma coisa, já... nesse começo, já estamos à disposição. Ações ofensivas individuais. Aí... Então, nessas ações ofensivas individuais, a gente tem o quê? O confronto ali dos dribles, né? A gente tem um jogador que consegue... Um jogador habilidoso, por exemplo, no drible do um contra um, e eu coloquei até aí o um contra dois. Porque quando você tem um jogador muito habilidoso e o adversário identifica isso, identifica que o seu time tem aquele ala ou aquele meio atacante que é muito habilidoso, geralmente eles jogam fazendo uma cobertura. E a ideia é que você tenha um jogador que tenha a capacidade de... de driblar, né? Ele driblar, ele fazer um contra um e ele passar, e se ver a cobertura também, ele tem a opção do passe, ou ele tem a opção de um outro drible, e isso é o que faz o desequilíbrio da marcação. Você conseguiu fazer um drible ou dois dribles, você praticamente desequilibrou toda a marcação do adversário, criou uma vantagem numérica, né? Em determinado setor do campo, o ideal é que seja sempre próximo, próximo ali da área adversária, para que você consiga uma finalização no gol, ou um passe na segunda trave, ou deixe um outro companheiro em condições de finalizar e de fazer o gol. Então, a ideia desse treinamento individual e desse jogador habilidoso nesse um contra um é fundamental para que a gente consiga desequilibrar a marcação de um sistema defensivo bem compactado ali. Beleza? Aí temos as ações coletivas, né? As ações coletivas é você fazer com que a sua equipe trabalhe a bola de forma eficiente, com o objetivo de quebrar as linhas de marcação. Então, você precisa de jogadores que tenham um bom domínio de bola, um bom passe, se movimentem, façam todas as ações coletivas para que a gente consiga quebrar as linhas de marcação do adversário. Você tem que entender como o adversário está fazendo uma marcação também, se eles estão te marcando por zona, se eles fazem uma marcação individual, uma marcação pressão, uma marcação meia quadra. Então, você precisa identificar tudo isso que eles estão fazendo para anular a sua parte ofensiva e aí você tem que se superar. Então, o objetivo disso é quebrar as linhas de marcação e chegar à finalização do gol adversário. E sempre, toda a ação ofensiva, ela é sempre funcional quando ela consegue criar vantagem numérica sobre o adversário. quando fica igual ali, tipo 4 contra 4, 5 contra 5, ou às vezes acontece muito da defesa estar em superioridade e o ataque em inferioridade numérica, fica mais difícil as suas ações ofensivas. Então, aí você acaba dando passe apenas para o lado, passe para trás. Então, a ideia do sistema ofensivo é que você consiga equilibrar dentro do campo adversário a quantidade de jogadores ali, pelo menos para ficar um para um, ou criar uma superioridade numérica para que você consiga ter essa finalização no gol e ter êxito nessa parte aí. especial dentro da parte do campo do adversário. Quanto mais próximo da área do adversário, você tem o chute de média distância ou pode ter uma jogada ali perto da área, segundo a trave. Então, o ideal é que você sempre esteja ali bem próximo do gol adversário e com uma vantagem numérica de jogadores ali. Certo? Quer voltar um pouquinho aí, Edgar? Eu falei para você voltar na tela aí para a gente ir. Deixa eu ver se a gente já tem alguma situação aqui que a gente pode trazer do pessoal aqui em relação ao sistema. deixa eu logo te fazer uma pergunta aqui para a gente esquentar esse papo. Quando é que você, através de que característica dos atletas você consegue montar uma equipe, com um sistema ofensivo? O que é que você precisa ali em termos de elenco para ter uma equipe que seja competitiva no sentido de ofensividade? Então, a parte ofensiva, na verdade, eu vim aqui mais para esmiuçar como a gente fazia ali as abordagens dentro do campo do adversário. Mas essa pergunta foi muito boa porque, assim, né, cada treinador tem uma característica de jogar no 1-3-2, 1-2-3 seria bastante ofensivo, ou no 2-3-1, aí cada treinador tem uma característica, né? Eu, propriamente, assim, eu gosto, eu jogo, meu time joga muito no 2-3-1, na verdade, mas com muita movimentação, né? Não que o fixo tenha que ficar parado, o zagueiro tenha que ficar parado, nada disso eu gosto. Acho que os jogadores têm que se movimentar pelo campo, pela quadra, mas eu gosto muito de... As características de jogadores que eu procuro na montagem da minha equipe são sempre um jogador, um volante ali que tenha um bom passe, que acelere bastante o jogo, que tenha a visão de dar esse passe sempre para frente, e aí eu gosto muito de dois alas, que sejam rápidos, habilidosos, que levem vantagem no 1 contra 1, que botem velocidade no jogo, e eu gosto de um pivô, que seja um pivô de referência, aquele cara que você pode colocar a bola, que ele vai segurar, vai sustentar, e nisso daí vai chegar os alas para a finalização, vai chegar o meia para a finalização, o volante, e aí eu não limito, nos meus times eu não limito a quantidade de jogadores que podem atacar, assim. Às vezes tem treinador que fala, pô, dois jogadores não podem passar da linha do meio, eu não tenho muito isso comigo, não, eu posso fazer uma movimentação que os seis jogadores podem estar no campo do adversário, possam invadir o campo lá, se conseguir criar uma situação numérica lá, e ter êxito na finalização, excelente, pô, nós conseguimos o objetivo do nosso sistema ofensivo, que era finalizar no gol, aí, né, o goleiro defendeu, ou o zagueiro tirou a bola, e aí você tem que ter as ações defensivas também, quando você perde a bola para você correr para trás, né, eu gosto muito, sempre um goleiro, né, nessa situação que você joga muito ofensivamente, o seu goleiro tem que jogar como um líbero, não tem jeito, ele não pode ficar lá em cima da linha lá, esperando que o time, tá lá na área lá, né, eu acho que o time tem que ser bem compacto, nós estamos no ataque, estamos finalizando lá perto da linha de fundo, o nosso goleiro tem que estar lá perto da linha do churralte, pelo menos, ele não pode estar lá dentro da área, né, desde que os zagueiros subiram, todo mundo subiu, então o time tem que fazer essa transição junto, eu penso muito nisso daí, não tem, não fico preso, assim, o zagueiro vai lá finalizar, até gosto assim, porque é um elemento surpresa, né, às vezes um cara mete a bola, o zagueiro aparece e não bate, é fantástico isso. Show de bola, e o goleiro tem que participar ativamente, né, tem que estar ali, falando sempre, orientando, porque ele é o último cara, tá conseguindo ter a visão do jogo ampla ali, por estar naquela posição mais cômoda ali, não estando naquele, como a gente chama aqui, naquele buru sul, né, onde tem aquela muita gente ali disputando a bola, então ele tá lá, tendo que orientar a galera, então ele tem que participar ativamente, né. Deixa eu trazer uma pergunta aqui bacana, da Patrícia Gasparini, ela pergunta o seguinte, qual sistema de jogo você acha mais efetivo? Então, eu gosto muito do 2-3-1, né, gosto muito do 2-3-1, mas onde esses dois, falando assim, não vamos pensar que esses dois são os zagueiros, não, eu tenho um cara que é mais fixo ali, e um cara que vai sair pra movimentação, porque nessa saída de 2-3-1, geralmente eles já saem um pouquinho mais fora da área ali, um pouquinho mais abertos, né, o meu goleiro vem pra fazer um triângulo ali numa linha de passe também, que fica difícil você tomar uma pressão, porque você já, e aí essa linha de três, eu adianto meus alas lá, um em cada, espetado em cada meio campo lá, pra já receber essa bola lá na frente, e um cara que trabalha de volante ali, que vem fazer tipo, né, como se ele fizesse um losango junto com o goleiro, e com esses dois zagueiros que estão saindo pro jogo, e um pivô lá na frente, então fica um jogo bem aberto, e, então é um jogo que eu gosto muito, e assim, pelo que eu vejo aqui no futebol de São Paulo, principalmente, os times tem adotado muito esse sistema de jogo de 2-3-1, claro, tem gente que joga 1-3-2, tem muitas variações, né, eu vi uma palestra bem interessante aí, nesses dias, o cara falando do 1-4-1, 1-4-1, era um zagueiro, uma linha de 4 ali no meio campo, e um atacante, eu achei fantástico, eu nunca usei um sistema desse, né, nunca, não sei se fica muito vulnerável, tudo, mas, o que eu acho mais efetivo, e o que eu vejo mais a galera jogando, é esse, 2-3-1, beleza, Patrícia? Tem mais aqui, ó, do Lundes Guarujá, ele pergunta, como fazer boas práticas para crianças se manterem expuladas no footset? Lundes Guarujá é um grande brother meu, trabalha bastante com crianças, ele, e, então, o que eu vejo, assim, na, na, quando você vai trabalhar com crianças, nós estamos falando de sistema ofensivo, eu, quando eu vou fazer alguma coisa, é, para trabalhar o sistema ofensivo, sempre, superioridade numérica, para o, para quem está com a posse da bola, tipo, pode ser um 4 contra 2, um 5 contra 2, então, a ideia ali da, de você estimular a criança a trocar passe, tudo, tudo, mas tem que ter a marcaçãozinha ali, porque nós estamos falando do futebol, de quebrar linhas de marcação, então, eu vejo que a gente precisa sempre ter bastante superioridade numérica, porque senão fica um jogo só de conflito, de choque, não, a ideia para você trabalhar o sistema ofensivo é que você tenha êxito em a criança ficar mais tempo com a bola, né, e também você não pode deixar muito tempo os marcadores ali que ficam ali correndo atrás da bola, então você tem que ir fazendo um revezamento legal ali, né, rápido, para que não fique maçante ali, porque quem fica sem a bola é mais chato de ficar, pô, eu preciso roubar a bola aqui, eu preciso pegar ali, tudo, fica meio, na verdade, num bobinho ali, né, e, então você tem que ir trocando essa marcação o mais rápido possível, para que não fique estressante para quem está na marcação, mas a superioridade numérica para você ter a posse da bola, e aí você pode colocar os objetivos, né, o objetivo de passar entre os cones, não de fazer o gol em si, mas para você ter essa posse de bola com alguns objetivos, às vezes você pode até fazer uma brincadeira com a bola na mão, ah, entrei em tal lugar eu posso pegar a bola na mão, aí depende da faixa etária das crianças também, mas sempre com superioridade numérica e para que a criança se sinta, que ela tenha êxito na tarefa. Show de bola. Beleza? O Dens Guarujá. O Sandro Gonçalves, ele manda aqui, falando sobre o goleiro, a gente estava falando sobre o goleiro agora há pouco, ele fala, Magó, o goleiro hoje, como devem ser as características da posição, e até mesmo em situação ofensiva, como ele participa? Então, grande Sandro, amigão, o goleiro, as características do goleiro de fute sete hoje em dia, eu vejo que os goleiros têm que ter, o futebol também está acontecendo muito isso, além dele ser bom embaixo da trave ali, ele tem que ser bom ali, porque a função principal do goleiro é defender a bola, mas se criou para o goleiro uma tarefa a mais, que é saber jogar com os pés. Então, esse goleiro que tem essa capacidade de passe, de lançamento, ele vem se destacando muito no fute sete. Acontece muitos gols onde tem passe de goleiro, onde tem lançamento de goleiro, o goleiro participa intensamente do jogo, hoje, quando o time vem fazer uma pressão, ele tem que fazer essa distribuição de passe para já quebrar essa primeira linha de marcação. Então, o goleiro, hoje a característica dele, além de ele ser bom embaixo das traves, ele tem que ser um bom passador, um bom lançador, e aí, quando você passa para o plano ofensivo, que aí você está totalmente dentro do, aí seria mais o sistema de goleiro linha, mas talvez não usando o cara de linha para fazer isso, porque acontece muito, você pega um cara de linha e põe lá, mas tem muitos goleiros que não, você utiliza o próprio goleiro para fazer essa transição e para ele ter uma possibilidade de finalização, uma finalização de longa distância ali, que seja do meio da quadra, e você, eu já vi muitos goleiros fazer gol de goleiro, já sofri muito com um goleiro que tinha um bom lançamento, que colocava essa bola num lançamento rasante ali dentro da área para o cara dar uma casquinha de cabeça ali, desviar do nosso goleiro, é um negócio muito difícil de fazer, não gosto desse tipo de jogo, gosto do jogo ali jogado mesmo, no chão, vamos ali, só que às vezes você pega algumas situações de jogo que é necessário isso, começa o goleiro a chuveirar a bola dentro da sua área lá e aí acontecem essas coisas aí, mas às vezes você tem êxito, às vezes você acaba sendo pego de surpresa ali, uma bola que passa direto, uma bola que o cara dá uma casquinha, então acho que é isso, espero ter respondido aí, Sandrão. Show de bola, tem a pergunta aqui do Devair Soares, é um grande treinador aqui de Recife, cara que sempre também está estudando, está querendo aprender, ele pergunta o seguinte, bom dia professor, adaptar o sistema da sua equipe ao adversário ou jogar em cima daquilo que você acredita? Então, é assim, quando você vai para um jogo, quando você já conhece o adversário, hoje em dia aqui em São Paulo, a gente se enfrenta muito no Campeonato Paulista ou em alguma coisa, a gente conhece muito os adversários, então você conhecendo o adversário, você já sabe as características dele, e aí você tenta explorar o que? Os pontos fracos, os pontos mais deficitários do adversário, a ideia é essa, mas não fugindo da sua característica de jogo, mas você tem que saber quem você vai enfrentar, não adianta você falar assim, pô, o meu sistema de jogo é isso, ponto, eu vou lá e vou botar o meu sistema de jogo lá dentro e de repente você não pode ter sucesso, então acho que tem que ter um equilíbrio nisso daí, você tem que ter um equilíbrio para o quê? Você colocar o seu sistema de jogo, que é o que você treina o ano inteiro, você tem que colocar ele dentro do jogo, mas você tem que saber que você vai enfrentar um adversário que te conhece, que sabe as suas características, então aí depende, precisa do elemento surpresa, o elemento surpresa nesses jogos onde as pessoas se conhecem muito é o que faz a diferença do jogo, então o ideal é que você consiga ter esses elementos surpresas, neutralizar os pontos positivos do adversário e atacar os pontos negativos dele, então o ideal é que você consiga fazer um bom equilíbrio nisso daí para poder ter sucesso na sua partida. Show de bola, deixa eu trazer mais um aqui para a gente voltar para o slide, o Anderson ele pergunta o seguinte, se você apoia o futebol clandestino, se você apoia não, que na verdade o que você acha sobre o futebol clandestino que vem rolando na pandemia, é muita gente que não respeitou essa parte aí do isolamento, que abriu seus sites para bater um apelado, foi jogar bola na rua, no campinho de perto de casa, o que você acha sobre isso? É, eu vou te falar o que eu acho assim, a realidade, os clubes estão fechados, os parques estão fechados e agora, pelo menos aqui em São Paulo, os shoppings estão abertos, então eu já vejo um negócio que não vejo muita coerência nessas ações que foram tomadas, né, então, o que que, talvez, eu não vejo um problema um cara fazer um treino de society ali, por exemplo, num dois contra dois, aonde vai ter um distanciamento social, onde você está num lugar aberto e aí você vai ali e faz o seu treino individualizado ali, alguma coisa assim, eu não vejo problema nisso, e aí nessa contrapartida, né, aqui em São Paulo, os shoppings estão abertos, uma fila para entrar no shopping, então eu acho que o vírus vai circular mesmo, pela, pelo país todo, né, infelizmente, ele vai circular, e eu acho que dentro do shopping, dentro do supermercado, você está muito mais propício de pegar o vírus do que num espaço aberto, não vejo problema se o parque público tivesse aberto para as pessoas fazerem uma caminhada, eu vejo isso como uma questão de saúde, até uma questão de necessidade para as pessoas fazerem, claro que todo mundo tem que seguir a recomendação do distanciamento social, né, ali manter dois metros de distância ali, mas, eu, assim, eu não sei muito esse confronto dessas informações aí, eu acho que estou achando que está muito politizada e menos preocupado mesmo com a saúde, sabe, esse negócio fica trancado dentro de casa, né, nós estamos falando do futebol aí, uma pelada que os caras jogam, por exemplo, lá na periferia, sei lá, aqui de São Paulo, jogam lá na periferia, o cara tem um campinho lá, eles vão lá bater uma bola, dentro da casa desses caras tem 10, 15 pessoas que moram dentro da mesma casa, não existe isolamento social dentro da periferia, né, eu aqui, que nem agora, estou aqui dentro da minha casa, talvez você esteja aí também dentro da casa, né, mas, esse negócio, eu acho, a fundo mesmo, isso tem que ser muito discutido, é uma discussão que vai muito longe, assim, né, cada um vai ter uma parte aí, eu acho que as coisas estão muito politizadas hoje, menos pensando realmente na nossa, na nossa parte saudável, na nossa parte de saúde, porque eu sempre aprendi na minha vida, na educação física, no esporte, que nós estamos totalmente ligados à saúde, e agora, parece que acontece o contrário, agora, praticar alguma atividade física deixou de ser um hábito saudável, então, a gente precisa pensar muito sobre isso daí ainda, mas, não quero entrar nesse conflito aí não, deixa para os políticos, deixa essa bola para eles lá, é, deixa isso para eles, show de bola, a gente, mais para frente, a gente volta a fazer algumas perguntas, tem aqui ainda algumas perguntas, a gente vai trazendo no decorrer também da palestra, também, como surgindo novos assuntos também, o pessoal interagindo, aí, é só chamar aqui, estou por aqui, beleza? Beleza, vamos lá. Aí, mais uma das ações ofensivas que eu, que eu priorizo nos meus times, são os jogadores que têm passe em velocidade, né, aquele negócio de você conseguir jogar com dois toques, com toque de primeira, então, você treinar os seus atletas para que eles acelerem o passe, para evitar a marcação, né, ter o passe de primeira, ou dois toques ali, quanto mais rápido eu conseguir acelerar esse passe, mais fácil de eu desequilibrar a marcação, e isso vai ajudar na nossa parte ofensiva. Eu coloquei ali que a bola deve estar sempre em movimento, então, a gente tem que treinar, quando a gente monta as nossas sessões de treino, né, aquele jogador que a bola vem, ele para a bola, tudo, isso aí é um atraso, eu acho que ele está atrasando o jogo, ele está dando condições para que a defesa se recoloque rapidamente ali e monte o seu sistema defensivo. Então, a ideia é que você sempre esteja com a bola em movimento para dificultar o marcador, para confundir a marcação e você fazer muitas trocas ali de posição. Quando você troca posição com uma velocidade de passe boa, o jogador tende a olhar para a bola e quando ele olha para a bola, ele perde a referência do jogador que ele está marcando e aí que você cria uma superioridade numérica, desequilibra a marcação e consegue chegar próximo ao seu gol ali. Beleza? Vamos em frente, Edgar. Edgar, escuta aí. Infiltração. Eu acabei de falar também sobre a gente vai trabalhar com que os jogadores façam infiltrações sem a bola. Então, a bola está com o jogador de meio, ele faz um passe no pivô, o jogador que está na ala sem a bola, que não está chamando tanta atenção para o adversário, ele passa essas infiltrações, ele busca o espaço vazio. Então, como lá atrás eu tinha falado do zagueiro, o elemento surpresa, gosto muito também quando o zagueiro faz um passe, infiltra no meio da marcação dos caras ali, aí você faz um tipo de uma troca ali também, o zagueiro infiltra o volante volta, então essas movimentações confundem bastante a defesa e criam uma superioridade numérica dentro do campo do adversário. como eu coloquei, ela pode ser feita a partir de um passe do próprio jogador ou através de um elemento surpresa, onde vai gerar maior dificuldade para o adversário. Eu gosto muito disso aí, o elemento surpresa, como eu tinha falado lá. O jogador que faz o passe, ele ameaça que vai, mas ele dá aquele balanço e volta e o jogador que está sem a bola, que não estava chamando tanta atenção para o adversário, faça-se infiltração. porque sempre o jogador que está com a bola, quando ele faz um passe, o foco de toda defesa geralmente está sempre na bola. Claro que tem os times que são bem treinados, muitas equipes fazem isso, eles estão ligados em tudo que está acontecendo no jogo, mas a defesa geralmente, principalmente o jogador que está próximo da bola, o foco principal é sempre a bola e às vezes eles esquecem um pouco, ele está olhando para a bola vendo o que está acontecendo, esquecem um pouquinho o jogador que está lá do outro lado e fala esse cara não tem condições de receber. Então se você criar uma possibilidade desse cara aparecer como elemento de surpresa, eu acho que isso dá uma vantagem muito grande para o sistema ofensivo. Vamos lá para o próximo. Entre linhas, uma ação ofensiva entre linhas. hoje em dia a gente fala muito desse jogador e é tão difícil conseguir um jogador desse, eu vejo no futebol também, no futebol eles falam muito esse jogador que sabe jogar entre linhas, se está o melhor do mundo, lógico que joga toda hora, faz isso toda hora que é o Messi, você assiste o cara jogar, ele está lá na beiradinha do campo andando, daqui a pouco ele entra em velocidade, entra a primeira linha de marcação e a segunda linha de marcação, aí a hora que ele recebe a bola ele acelera o jogo de um jeito que é, o cara é o melhor do mundo, não é à toa, mas você conseguir um jogador que tem essas características de ter essa consciência, de entrar no meio da linha, no meio das linhas defensivas ali, você cria uma superioridade rápida ali, o cara tem uma chance de finalização ou de um passe já para deixar o companheiro em situação de gol, então, esse é um jogador fundamental, mas não é um jogador tão simples de você achar, tem que ser um jogador de boa técnica no domínio de bola, dar um passe em velocidade para quebrar as linhas do adversário, principalmente contra uma marcação por zona, é fundamental um jogador entre linhas, quando os caras estão naquela zona de marcação ali, principalmente quando eles marcam o zona no meio campo para trás, seis jogadores mais o goleiro ali, sete jogadores dentro daquele espaço ali, é difícil você conseguir entrar na defesa do adversário, então, quando você tem esse jogador e isso tem que ser treinado, você tem que pegar um jogador com essas características e insistir bastante para que ele faça esse jogo rápido, esse jogo entre as linhas, eu acho que no sistema ofensivo vai levar, vai ter êxito sobre o sistema defensivo do adversário. Vamos lá para o próximo. As movimentações ofensivas, seus atletas você tem que treinar ele para fazer movimentações diagonais, movimentações paralelas, por onde for, mas elas têm que ser coordenadas, não é movimentar por movimentar, eu tocar a bola e saber onde eu vou me movimentar, o cara que estava naquele espaço, sair daquele espaço e se movimentar para outro lado, então, nos treinos você tem que coordenar todas essas movimentações, a sua movimentação do zagueiro, a sua movimentação do ala, a do volante, a do meia, a do atacante, então, quando você consegue coordenar toda a movimentação do seu time, você vai ter muito sucesso sobre a marcação do adversário, porque ali são seis jogadores ali toda hora em movimentação, toda hora criando uma surpresa para o adversário, isso eu acho que faz uma diferença enorme no jogo do que aquele jogo onde o cara só fica parado, toca de lado, o cara de lado recebe, olha para frente, não dá para meter a bola, ele volta a bola e aí fica esse jogo, sabe, maçante que não tem movimentações, é claro que para você ter tudo isso daí que eu estou falando, os jogadores tem que ter uma capacidade física muito boa, mas como você no footset tem a liberdade de troca-volante de jogador ir e voltar o tempo inteiro, então você tem que tentar no máximo ali que o seu jogador esteja se movimentando o tempo inteiro e que a cada oito, dez minutos você vá trocando os jogadores para manter sempre uma intensidade do jogo alta, para quem gosta de uma marcação, pressão, movimentação dos jogadores o tempo inteiro, buscar o tempo inteiro o gol, não ficar só com passes laterais, então você precisa ter uma capacidade física dos jogadores excelentes, não é tão simples fazer tudo isso daí sem os jogadores ter uma capacidade física boa, beleza? Vamos aí para o próximo, são as ultrapassagens, a gente criar situações também onde os jogadores façam as ultrapassagens, eu toco a bola e faço ultrapassagens, sempre movimento, uma coisa meio que vai completando a outra para você ir ganhando espaços no campo ofensivo e gerando os elementos surpresos, então como eu falei da movimentação, as ultrapassagens entram muito nesse negócio de movimentação também, mas eu vejo só uma diferença nas ultrapassagens que eu acho assim, você ter ações coordenadas para fazer uma ultrapassagem ou pela frente da bola, ou por trás da bola e do jogador, onde você quer, eu quero receber, eu vou fazer uma ultrapassagem ali que eu quero receber a bola em tal espaço, ali na minha perna direita, os negócios bem específicos assim, vou fazer uma ultrapassagem em cima da linha, lá quase fora do campo, onde eu vou receber uma bola na paralela lá para já bater cruzado buscando o cara no segundo pau, então as ultrapassagens eu vejo muito assim, tem um detalhezinho a mais nas ultrapassagens, por onde eu vou fazer essa ultrapassagem é importantíssimo, beleza? quer voltar um pouquinho agora aí Edgar, voltar para ver o que mais tem aí para a gente entrar na parte do contra-ataque já já tem aqui um bocado de pergunta que a galera está participando deixa eu ver legal é bom tem mais sobre goleiro linha aqui vou trazer a parte do Albert Pereira ele pergunta goleiro linha o ideal é ideal que o goleiro saiba usar os pés ou um jogador de linha para ir para o gol seria melhor? então vamos lá essa parte do goleiro linha durante o jogo durante o jogo todo você pega ali os 50 minutos do jogo o ideal é que o seu goleiro saiba jogar com os pés para toda vez que ele receber a bola ele poder ter passe ter lançamento tudo isso durante o jogo agora numa situação específica que eu estou perdendo o jogo e eu preciso ali empatar eu preciso virar o jogo estou dependendo daquele resultado para alguma coisa é claro que o jogador de linha ele tem mais recursos com a bola no pé porque ele está o tempo inteiro jogando na linha então numa situação adversa aí eu prefiro optar pelo jogador de linha mas no contexto geral do jogo aí eu já prefiro que o que o goleiro tenha essa capacidade tenha essa habilidade de também jogar com o pé agora vamos lá a gente precisa empatar esse jogo aí porque é classificação mas você mete um cara de linha lá você tem que estar treinado para isso para montar o seu sistema ofensivo com o goleiro linha mas você fica muito vulnerável a marcação vai recuar ali os caras fecham bem os espaços uma roubada de bola você está sem o goleiro lá atrás já conta já vi muitos times tomarem esse gol por cima já fizemos já tomamos também esse tipo de gol aí você tem que saber o risco que você quer correr porque o percentual de uso de goleiro linha ele é propício para a defesa na verdade a defesa leva mais vantagem quando o outro time coloca o goleiro linha do que você quando você coloca o goleiro linha para você para você fazer o gol então geralmente você toma o gol mas é um risco que se corre cada um tem time que teve êxito tem um treinador tem treinadores aqui em São Paulo e usam bastante mas se pegar no contexto geral assim eu acho que tomaram mais gols do que fizeram beleza beleza show de bola deixa eu trazer mais um aqui do Fernando Alves Magó craque diz como você identifica um futuro talento parte técnica ou parte física grande Fernando Alves alemão foi um grande jogador pena que não veio jogar no footset não deu tempo parou muito cedo ele podia vir para o footset ia ser um excelente pivô quando a gente trabalha com as crianças na base a gente identifica sempre a parte técnica eu vejo assim a parte técnica principalmente a parte de tomada de decisão você pega uns meninos às vezes a tomada de decisão dele é tão boa tão rápida que a parte técnica você vai treinar é treinável a parte física eu acho mais treinável ainda a parte técnica tem uns meninos que tem mais talento realmente mas também é treinável agora essa parte de tomada de decisão também é treinável lógico mas eu acho mais difícil eu acho muito intrínseco isso a criança você percebe que ela tem essa tomada de decisão muito rápida e aí o que eu falo quando a gente trabalha com as crianças a gente tem que proporcionar muitos jogos eu prefiro proporcionar muitos jogos para as crianças porque é aí que você vai identificar se realmente ele tem tomada de decisão se ele tem uma parte técnica boa porque quando você fica só naquele treino analítico pode ser que o atleta tenha uma boa parte técnica mas durante o jogo ele não tenha uma boa tomada de decisão então eu acho que aliar essas duas essas duas virtudes da tomada de decisão e da parte técnica eu acho que é o principal a parte física você vai ser mais treinável vai ser mais fácil de você depois conseguir que ele que ele tem evolução na parte física beleza Fernando Alves o Célio também marca pra vocês aqui pergunta o seguinte o que você acha da posse de bola no footset curto espaço tendo que ter uma rápida ação em questão de defesa e ataque fala Célio beleza sério eu acho assim a posse de bola no footset ela é essencial gosto muito de ter a posse de bola porém como você falou do espaço o espaço é curto quando um time marca pressão é mais difícil você ter essa posse de bola por muito tempo aí é um jogo que fica um jogo que fica bastante acelerado e aí você busca as definições ao gol adversário mais rápido também mas se você conseguir que o seu time todo tenha uma boa técnica de passe dificilmente esse cara consegue esse adversário consegue te pressionar o jogo inteiro 50 minutos e aí você consegue acelerar e desacelerar o jogo com a sua posse de bola se você tiver uma boa posse de bola onde os seus jogadores estão bem definidos o que eles vão fazer agora nós vamos acelerar para buscar o gol adversário não, agora nós vamos acelerar até o meio de campo voltar a bola e cadenciar joga o adversário lá para trás porque para ele ficar fazendo a saída de volta ele tem que ter uma capacidade física muito boa se o seu time conseguir acelerar e nas horas certas desacelerar você confunde muito o adversário e assim não é toda hora que ele vai vir te pressionar você saiu da pressão chegou lá você chegou num 3 contra 2 num 4 contra 3 lá na frente na próxima eu duvido que ele vai vir te apertar de novo ele vai voltar opa não estou conseguindo pressionar o cara então vamos vamos voltar um pouquinho aí você consegue manter uma posse de bola mais tranquila beleza Sérgio show de bola tem aqui também essa pergunta aqui interessante do Alberes Pereira que é o Belo Araújo aqui nosso treinador aqui em Pernambuco ele fala o seguinte Mago os jogos condicionados para você o que ele te atribui para a qualificação da equipe e também na preparação para o jogo Alberes excelente pergunta Alberes é assim os jogos condicionados eu procuro muito assim tem a questão da posse de bola vou fazer alguns jogos condicionados onde eu quero que o meu time hoje tenha posse de bola o tempo inteiro então eu crio ali um sistema de treino aonde eu tenho uma superioridade numérica de repente eu faço 3 times e é sempre 2 times contra 1 e eu tenho que chegar nas beiradas do campo a cada sei lá 8 passes 10 passes trocados então isso eu estou condicionando meu time a ter uma posse de bola agora eu quero ter montar um jogo mais rápido de ultrapassagem de finalização mais rápida porque eu sei que o adversário vai me impressionar e aí eu eu vou eu vou atrás de fazer um jogo de de velocidade de ultrapassagem pela paralela né aquele já entra pisando na bola treca e acelera o passe na na ponta bate cruzado então eu vou fazendo vários tipos de jogos pra que eu consiga o meu objetivo dentro do jogo então a preparação pro jogo é sempre que você treina você treina preparando pro jogo né e aí você faz algumas adaptações no seu treino de acordo com a semana que você vai ter que você vai enfrentar tal adversário tudo agora eu vejo um grande problema né vou pegar um link aí nessa parte de preparação pro jogo que o footset infelizmente nós ainda não somos profissionais nós não temos os jogadores assalariados nós não temos a comissão técnica assalariada pra gente poder ter é um volume de treino muito grande então acontece muito assim se eu tivesse um volume de treino de três vezes na semana eu acho que já seria ótimo né a gente acontece assim eu vejo muitos times eles treinam uma vez na semana não uma vez na semana é praticamente uma reunião né pra galera ali é pra pelo menos aqui os caras treinam duas horas uma vez por semana só meia hora uma hora você tenta conversar ajustar um cara que chega atrasado então é muito complicado é então acontece muito isso ainda no footset né o ano teve um ano que a gente teve muito a gente foi muito bem assim foi o ano que a gente mais treinou a gente conseguia treinar duas vezes na semana então esse ano a gente teve bastante sucesso agora teve anos que a gente treinou muito pouco então acontece muito isso né você tem um treino lá de duas horas duas horas e meia mas o que você falou meia hora acaba sendo aquele bate-papo aí você tem que treinar o que uma coisa que o Alec Cadenazi ontem o tópico dele de bolas paradas de jogadas ensaiadas pô é fantástico e a gente às vezes perde muito tempo do nosso treino fazendo isso mas isso faz a diferença no jogo né então às vezes é melhor você chegar e treinar sei lá uma hora de jogar ensaiada porque resulta em um gol dois gols durante a partida do que você ficar uma hora falando de sistema né então você tem que não é tão simples assim a nossa vida ainda de treinador de futsete mas o ideal é que se você tiver a possibilidade de fazer todos esses jogos condicionados para todas as fases do jogo é excelente beleza Alberto trazer mais um aqui da Lara que também está participando ela fala se o trabalho das categorias de base dos clubes é de fato fundamental para o desenvolvimento do futebol porque a maioria investe tão pouco neste setor como isso funciona no futsete no futsete ainda um pouquinho mais precário que no futebol então a categoria de base do futsete ela ainda é um pouquinho mais precária do que a do futebol futebol os clubes tem a base dos clubes eles tem um pouquinho mais de apoio um pouquinho mais de verba não tem jeito tudo está atrelado a você ter verba no time se os clubes disponibilizassem verba para o futsete provavelmente a base do futsete também seria melhor se assim você tivesse condições de levar o seu time de ônibus para os jogos não estou falando verba para jogador não estou falando verba para a estrutura para você pagar as taxas de arbitragem as taxas de federação oferecer um lanche para o menino um suco para ele depois do jogo então eu vejo que assim o desenvolvimento do futebol no futsete principalmente ele é precário porque você depende o que? que o pai leve que alguém leve você não tem uma uma infraestrutura boa para oferecer então eu acho que isso realmente é precário mas a gente vai batalhando vai fazendo com o que tem vamos atrás do de patrocínio vamos atrás de alguma coisa nem sempre nem sempre é tão fácil você ter isso daí aqui em São Paulo eu vejo assim quem acaba participando muito das competições de futsete são as escolinhas as escolinhas tem ali a sua estrutura mas os pais tem condições de levar os pais podem pagar uma taxa mas seria diferente para a gente se igualar ao futebol a gente teria que ter que nem os meninos da base dos times tem o menino não precisa pagar taxa de mensalidade o clube oferece para ele o treino sei lá um sub-12 por exemplo três vezes por semana pode vir aqui treinar depois do treino você tem um lanche mas isso é é fora da nossa realidade mas vamos trabalhando com o que a gente tem e eu espero que o futsete evolua para poder chegar próximo do futebol e do futsal também o futsal eu vejo ainda que o futsal também na nossa base ainda também está na nossa frente mas eu acho que a gente tem o futsete é um esporte muito praticado todo mundo pratica o futsete todo mundo vai na quadra do seu site e a gente tem que tentar colocar isso dentro do do esporte competitivo né a gente precisa trazer isso para a competição se a gente conseguir trazer isso para a competição acho que nós vamos ter bastante sucesso nisso daí com certeza foi o sonho que fez a pergunta só para ratificar então vamos lá vamos entrar nesse assunto bacana que é o contra-ataque vamos aprender um pouquinho e a gente volta novamente para fazer mais perguntas para o Magó sobre o contra-ataque também beleza galera beleza vamos lá bom o contra-ataque na verdade né é o conceito de contra-ataque que a gente colocou aqui é um termo esportivo onde existem movimentos de ataque e defesa tem o sentido de uma resposta ao ataque do adversário com outro ataque então isso seria o contra-ataque você se postar bem na defesa você planejar o seu sistema defensivo ali de uma forma que você consiga roubar a bola do adversário e aí fazer um contra-ataque em cima desse ataque dele aí e o contra-ataque eu vejo o contra-ataque a gente tem que ter superioridade numérica então o contra-ataque bem definido ele tem que estar com superioridade numérica ele tem que ter uma definição rápida porque senão ele já não não é mais um contra-ataque ele já vira um ataque então você tem que finalizar rápido ou seja fazendo gol ou o goleiro defendendo mas a bola tem que terminar esse contra-ataque ele tem que ser bem definido e ele tem que terminar lá na linha de fundo ou o goleiro espalmar pra lateral tudo isso é um bom contra-ataque claro o melhor contra-ataque é quando sai o gol se você fizer o gol contra-ataque foi perfeito mas eu avalio o contra-ataque como você conseguindo chegar até a linha de fundo ou você ganha no escanteio ou você ganha num lateral ofensivo ali ou numa defesa do goleiro isso é uma avaliação de de um contra-ataque bom aí nós vamos ter os os modelos de contra-ataque né vamos em frente então os contra-ataques podem ser eles podem ser de dois contra um a gente fala dois contra um mas a gente acaba esquecendo às vezes do goleiro né então é dois contra um contra um porque sempre tem o goleiro lá nunca dificilmente você pega um contra-ataque de dois contra o goleiro só mas o dois contra um é uma coisa que acontece bastante o três contra um é você tem que ter êxito principalmente quando você tem você tem um três contra um o o melhor contra-ataque do três contra um é quando a bola tá no meio contra um jogador os dois jogadores os outros dois passando pelas pelas beiradas do campo e aí você faz um passe na hora certa né o o jogador que tem a posse da bola ele tem que saber a hora de fazer ele tem que tomar a decisão correta na hora de fazer o passe porque aquele negócio não adianta ele fazer um passe se o marcador ainda não não tá perto dele então ele tem que fazer um passe na hora certa que você quebra essa linha de marcação e deixe esse adversário pra trás então o ideal é que num três contra um que a bola esteja no meio que você faça um passe pra lateral obriga o goleiro a sair em você e o outro cara vai fazer o gol sem o goleiro né então esse é o contra-ataque perfeito aonde você obriga o goleiro a sair um dos jogadores e o outro jogador que fez o movimento chegou numa posição de finalização sem goleiro sem nada esse é o melhor contra-ataque que tem aí tem os contra-ataques de três contra dois de quatro contra dois e de cinco contra três essas ações já são mais difíceis de elas serem executadas né porque um três contra dois se a marcação tiver bem definida e eles conseguirem te induzir pra onde eles querem que você que você jogue talvez você não vai ter tanto sucesso se ele te jogar pra uma beirada um jogador da perna ruim né identificar pô aqui tá um destro eu vou jogar ele pra perna esquerda dele então depende muito da marcação mas quanto mais jogadores tiverem na defesa mais difícil fica o seu contra-ataque mas se você conseguir acelerar bem o jogo e tiver uma finalização eu considero que você teve um contra-ataque bem sucedido mesmo que o goleiro fez a defesa ou que a zaga cortou mas eu considero um contra-ataque bem definido né aí eu botei ali embaixo que um bom contra-ataque é aquele que termina em finalização com ações rápidas e certeiras na busca do gol então isso aí é um bom contra-ataque certo aí vamos voltar um pouquinho aí pro nosso debate aí são já são né os agradecimentos chegamos em uma hora de nosso bate-papo aí aí tem o time do Santos tem uma preparação ali pra pra base nós estamos fazendo um selecionado ali ia ser um jogo treino tem uma entrevista que foi um marco aí do do futebol set a gente tá na esporte tv ali né por três quatro finais de semana seguidos isso foi foi excelente pra nossa pra nossa caminhada aí no futebol set como agora deixa eu fazer uma pergunta em relação aos desafios que você já teve qual foi o seu maior desafio um jogo mais complicado que você teve e que através disso aí que você trouxe pra gente hoje você aplicou e conseguiu ter êxito assim tem tem vários jogos assim que eu tenho na memória assim né alguns nós tivemos êxito e outros nós saímos derrotados mas apesar de sair derrotados eu não não posso falar que nós não tivemos êxito porque essa parte de de você ganhar e perder faz parte do esporte né então que nem eu vou citar aqui o campeonato paulista tivemos alguns algumas derrotas no campeonato paulista aí tem um jogo marcante que foi foi não era foi nós e Corinthians ali acho que em 2012 mais ou menos em 2012 em 2013 a final era em dois jogos nós fizemos um primeiro jogo ruim e assim e eles fizeram um ótimo primeiro jogo também né não posso tirar o mérito do time do Corinthians que sempre foi uma excelente equipe e só que eu acho que nós tivemos aquele dia nós tivemos um pouco abaixo e aí eles ganharam o primeiro jogo de nós se eu não me engano de 3 a 2 e nós fomos para a segunda partida né onde nosso time aí eu falo assim nós tivemos êxito nós tivemos sucesso no que nós definimos de jogo ali ganhamos a partida acho que de 4 a 1 5 a 1 só que tinha tinha uma uma prorrogação depois disso né tinha uma prorrogação depois disso não era só ganhar o jogo então não era um negócio tão simples mas eu acho que foi nós tivemos sucesso nesse jogo nós fizemos um jogo com uma excelente equipe onde a gente tinha perdido o jogo de 3 a 2 e ganhamos um jogo de 4 a 1 eles optaram por uma tática aquele dia que chegou um determinado placar ali acho que estava 3 a 1 e faltava um pouquinho para acabar o jogo faltava sei lá 7 minutos para acabar o jogo eles praticamente pouparam todos os jogadores titulares dele só que a gente em contrapartida também não podia muito fazer isso porque o empate era dele você toma 2 gols você perde ali então a gente acabou e eles entraram para a prorrogação um pouco mais inteiro foi um jogo equilibrado um jogo pau a pau mas eles levaram levaram vantagem nessa prorrogação mas foi uma final nós fomos vice-campeões e assim eu acho que nós tivemos sucesso nesse jogo também porque sempre foi um jogo bastante disputado nós e eles naquela época aí depois nós tivemos um outro jogo também contra o Estrela contra o Estrela contra o Estrela também foi uma final os caras tinham jogadores fantásticos foi um jogaço assim o jogo foi 2 a 1 uma final fantástica nós fazendo goleiro linha perdendo o gol ali embaixo da trave mas foi um puta de um jogo então eu falo assim não é porque nós perdemos aquele jogo que nós não tivemos sucesso nós tivemos sim nós fizemos um puta jogo criamos as oportunidades que tinha treinado criamos as ocasiões de goleiro linha chegamos até a finalização mas não fizemos o gol e isso faz parte depois teve outro também teve um de sucesso muito legal que eu acho assim que foi no Brasileiro de 2017 Santos e Flamengo até tinha alguma foto aí pra trás lá em Taubaté o jogo a arena lá lotada a torcida do Santos torcida torcida do Flamengo foi bem legal esse jogo assim e nós ganhamos essa final tivemos muito sucesso o time do Flamengo era muito bom jogadores habilidosos todo um puta de um time máximo Flamengo bem treinado e nós tivemos bastante sucesso sim e aí até eu falo assim esse dia nós tivemos mais sucesso na parte defensiva e conseguimos chegar ao título e claro eles fizeram goleiro linha uma hora o jogo estava 1x0 ali e eles pressionando pressionando no goleiro linha nós achamos o segundo gol e definimos o jogo então eu vejo que assim você ter sucesso dentro da partida não está diretamente ligado à vitória se você você fez os treinos você criou as situações e o seu time executou você pode ter perdido a partida mas você teve sucesso no seu trabalho eu penso muito nisso daí bacana deixa eu trazer uma pergunta aqui agora do Kleber que ele fala sobre a relação de jogadores de campo ou de futsal ele pergunta o seguinte é o Kleber Cruz você prefere jogador vindo do campo ou do futsal quando o futsal será a primeira opção do jogador grande Kleber treinador do Juventus por um tempo é um cara que jogou muito futsal também jogou muito futebol parceiro eu tenho umas características de jogadores que eu gosto de montar no meu elenco é assim o jogador o zagueiro sempre um zagueiro e um atacante eu gosto muito do futebol de campo eu acho que esses caras do futebol de campo levam vantagem na bola aérea a bola de cabeça do jogador do futebol de campo é sempre melhor o domínio de bola por cima tudo isso eu acho que os jogadores de campo levam vantagem eu gosto de ter uma mescla no meu time gosto muito de ter essa mescla os jogadores de campo eu acho que os chutes de média distância e de longa distância quem tem por causa do tipo da bola a grama eu acho que eles também acabam levando vantagem sobre isso daí em contrapartida os jogadores de meio ali tudo eu gosto dos jogadores de futsal por causa das movimentações toca, anda toca, anda o tempo inteiro os tipos de marcação os tipos de cobertura mas eu acho que uma mescla das duas das duas características faz muita diferença eu até contar algo engraçado aqui que a gente uma época tinha muito jogador do futsal e saia lateral pra gente cobrar era reversão toda hora os caras não sabiam bater lateral acostumados só a bater lateral com o pé só a lateral com o pé por causa do futsal ia sair a bola não saia nem do lugar ela caia aqui ou era reversão ou era contra-ataque dos caras então eu acho que se você conseguir fazer uma adaptação dos dois dos dois estilos você eu gosto muito principalmente eu acho que o atacante e o zagueiro são são fundamentais isso daí e um chutador também né todo time é um chutador de média e longa distância que isso faz uma diferença grande no no jogo respondido aí Cleber traz até esse elemento de surpresa que você gosta porque numa situação difícil o cara tá sem espaço de repente ele faz uma jogada de velocidade corta pra dentro e chuta surpreende todo mundo de repente o goleiro aceita ali então já já teve um outro êxito aí dentro do jogo né sim 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 isso aí você falou às vezes a marcação tá colada lá atrás não sai por nada você tem essa surpresa aí é fantástico também muito bom como diria o Marinho manda um minimício aleatório aí e resolve a parada verdade aquele que entra lá na gaveta ninguém nem viu verdade deixa eu trazer outra pergunta aqui pra tela do novamente Sandro Gonçalves ele falou o seguinte no footset quando você vincula times grandes com torcida com torcida e hoje você dirige um time que tem que tem torcida faz a diferença no jogo? eu acredito que sim acredito que faz muita diferença sabe por quê? o que eu vejo assim quando tá acontecendo agora o futebol voltou com os estádios vazios então você percebe a diferença da motivação dos jogadores quando você entra num em um ambiente que você tem a torcida ou seja contra ou a favor você você vem mais motiva aquilo te motiva aquilo dentro de você ela te acende alguma coisa ali né te dá alguma alguma coisa mais positiva ali um quero mais assim sabe alguma coisa uma cobrança diferente porque tem ali sei lá vamos falar no footset se a gente botar 100 pessoas assistindo ali né pô já é fantástico se você tiver ali uma arquibancada com 100, 200 pessoas já vai virar um ambiente diferente é muito legal então eu acho que faz muita diferença você conseguir você ter um jogo com torcida né no footset se a gente tiver as torcidas seria legal porém precisa ver se nós vamos ter a segurança necessária pra gente poder ter que nem pegar um Corinthians e Santos ou São Paulo e Corinthians São Paulo e Santos estou citando o São Paulo aqui porque eu sei que o Sandro é São Paulino estou citando o São Paulo mas qualquer time seja o Palmeiras ou Flamengo e Santos qualquer o esporte qualquer time que tenha torcida vinculada ao futebol de campo e aí a gente trazer para o footset eu acho que nós não estamos preparados para ter isso né infelizmente nós não temos essa esse conceito de torcida que em alguns lugares se tem as duas torcidas poderem estar juntas misturadas ali e beleza eu acho que até no footset talvez seriam menos pessoas talvez daria certo mas isso é muito difícil a gente conseguir conseguir colocar agora assim né falar pô não pode liberar um Santos e Palmeiras um Santos e Corinthians e vai ficar tudo em paz ali no primeiro momento seria muito difícil teria que dividir a torcida mas para isso eu vejo que o footset para ter essa estrutura mesmo para você ter um campo com arquibancada dos dois lados não é um negócio tão simples na nossa realidade é verdade deixa eu trazer agora comentários aqui porque as perguntas acho que já não tem mais nenhuma mas o pessoal está deixando aqui comentários para você Mago o Antônio Marcelo fala Vindo de Mago palestra show assim como foi seu curso em Brasília o Antônio lá de Manaus trazendo esse registro elogiando a sua palestra seu trabalho mandar um abraço aqui para o Antônio cara foi muito show ter você lá em Brasília com o cara sair lá de Manaus e acompanhar um curso lá em Brasília foi lá teve lá todos os dias fizemos uma parte prática lá no campo foi bem legal conseguimos fazer uma interação entre os professores espero que o Futset em Manaus esteja evoluindo também que você esteja conseguindo passar para os seus meninos o que nós passamos lá para vocês espero que esteja em evolução tá bom Antônio grande abraço o Claudemir pedindo para você também mandar um abraço para os garotos de Tatuapé em São Paulo esse é um time nosso que a gente quando a gente tinha nossos 12 13 anos ali a gente montou um time chamado Garotos do Tatuapé fizemos um escudo jogamos Futset por um tempo jogamos Futsal depois jogamos Futset por um tempo hoje a gente ainda tenta bater uma uma bolinha entre nós aí a cada uma vez por mês aí fazer aquele rachão e nós estamos hoje nós somos veinhas do Tatuapé mas o Garotos do Tatuapé é uma uma grande conquista nossa aí do nosso ciclo de amizade que montou um time ficou por anos jogando Futset aqui na zona leste de São Paulo é um grande abraço aí para todos os garotos do Tatuapé show de bola Rafael Mendes também se não me engano ele é de Farroupilha no Rio Grande do Sul também fala que a palestra foi muito boa valeu Rafael muito obrigado aí estou vendo aí parece que é a camisa do Grêmio ali na foto bem legal Rafael precisando de alguma coisa aí estou à disposição tá bom devo estar na Copa Floripa aí se tiver esse ano não sei se vai ter para a molecada aí não sei se você participa aí para vocês que são mais perto o ano passado eu estive aí na Copa Floripa que é em dezembro é para categorias enquanto juvenil só se esse ano tiver provavelmente nós estaremos aí de novo se não tiver vamos esperar o próximo ano tem também o Anderson Wagner que é árbitro também está sempre participando sempre com o fim das palestras também está participando aqui grande abraço aí Anderson obrigado aí a arbitragem faz um papel fundamental no nosso foot set sempre que a gente também tem esses cursos de arbitragem essas palestras de arbitragem eu acho que é fundamental também a nossa arbitragem precisa como nós treinadores jogadores nós temos que estar sempre se reciclando os árbitros também e eles são nossos parceiros na verdade às vezes a gente acaba ali dentro do campo ali tem aqueles atretos ali tudo mas nós somos grandes parceiros porque eu acho que assim eu não vejo ninguém como adversário nesse nosso meio do foot set eu vejo nós todos como como aliados a gente tem que fazer o esporte crescer e por o esporte crescer a gente precisa todo mundo está falando a mesma linguagem todo mundo aliado para que a gente que o nosso esporte melhore com certeza então Mago acho que é isso o recado foi passado para quem conseguiu absorver o bom é que a palestra fica salva aqui no youtube então quem não pude acompanhar ao vivo pode voltar em outra oportunidade em outra hora e assistir e ver o conteúdo que foi passado aqui muito interessante muito bacana com muita dinâmica com perguntas e respostas então em nome da confederação e da federação pernambucana de futebol set eu agradeço a sua participação dizer que foi excelente uma das grandes palestras também que a gente teve aqui principalmente nesse encerramento nesse dia último dia de palestras então é sempre um prazer a gente ter profissionais também com essa metodologia com outras filosofias que não sejam aqui do estado de Pernambuco que fazem um bem danado para o nosso foot set então acaba contribuindo bastante para o avanço da modalidade então muito obrigado pela sua participação e as portas estão sempre abertas para quando você quiser voltar a gente falar mais sobre o foot set sobre mais assuntos aí também que o público com certeza vai estar nos prestigiando aqui eu agradeço pelo convite Edgardo preciso rapidinho agradecer a todos os nossos parceiros aí também porque quando a gente tem esses momentos de aparição no esporte a gente sempre teve aí com o patrocínio da Engemon a Engemon sempre alavancou o esporte aqui em São Paulo patrocinando sempre ajudando então Marcão da Engemon que é o presidente da Engemon que gosta muito do esporte gosta muito do foot set e é santista fanático né então esse agradecimento para ele e esse ano aqui a gente né tá aí na na briga por patrocínios para conseguir novamente disputar o campeonato paulista então a gente tá aberto aí para se tiver patrocinadores se tiver alguém que interesse aí aparecer na camisa do Santos alguém que queira agregar alguma coisa aqui com o Santos a gente vai estar à disposição aí para conversar tá bom obrigado aí mais uma vez sucesso total aí para essa conferência cara foi fantástico essa semana obrigado mesmo viu Edgar valeu estamos juntos a gente tem que agradecer né e as portas como eu falei estão sempre abertas aí para a gente poder sempre trazer mais futebol set para a galera o Fabiano também está mandando um abraço dizendo obrigado pela sua participação também grande abraço aí Fabiano pô show de bola acho que eu te incomodei ontem aí era super tarde né deixei para te mandar os slides aí tarde mas pô eu fico agradecido mesmo obrigado viu é isso tamo junto um grande abraço valeu abraço obrigado aí bom turma mais um aí mais uma palestra que a gente vai encerrando lembrando que a gente volta hoje às 15 horas deixa eu ver aqui quem está com a gente às 15 horas 15 horas vamos ter modelos de jogo no footset com Thales Dantas do Minas Tênis Clube então é mais sistema tático para a gente aí nesse último dia de palestras então já sabe né para você que não que não é inscrito no canal se inscreve no canal para receber a notificação quando a gente avisar que está ao vivo aqui é para todo mundo saber todo mundo tirar suas dúvidas aí a gente poder absorver aí mais um conteúdo bacana sobre o futebol set então grande abraço a todos a gente volta às 15 horas